Galera, estamos chegando aqui agora num restaurante que a gente sempre vinha aqui porque é uma comida caseira, né? Sim! Obrigado, tu confia. Onde que é? É ali, então. Uma comida caseira, gostosa, bem preparadinha, na medida certa, na quantidade certa. E é nada mais, nada menos do que eu estou falando. A minha produção é... Cracker Barrel! Exatamente, Cracker Barrel é um restaurante, a moda é sulhista americana. Exato, isso aí, gurias, sabe tudo, menino? Uma coisa meio country, por favor. Vamos parar a carinha aqui, a gente vai perto. Já voltamos. Então, gente, nós estamos chegando aqui no Cracker Barrel e essa comida é espetacular. Sim. Também é barata, né? Não é uma comida cara, não. Antigamente era 10, 11, 12 dólares, quer dizer, para um restaurante, né? E a saladinha dele parece pequena, mas é top. Tem café da manhã também, né? Muito bom. Agora, não sei se eu vou comer o peixe, o haddock, que é tipo um filé de linguado. Então, gente, aí estamos chegando aqui agora. É um lugar que a gente sempre vinha almoçar aqui, sempre. Muito bom. Com a minha máscara. Tem essas cadeirinhas aqui que o pessoal fica sentado. Eles vendem também. É um negócio que a gente tem com o pessoal do Vietnã, né? Os Veteranos de Guerra. Veteranos. Não, não, perdão. Você errou. A gente está apagando, sei lá, desculpa. Vamos lá, né? Obrigado. Oh, obrigado. Muito obrigado. Além disso, aqui tem uma lojinha muito legal, que todo mundo adora ver nessa lojinha. Olha só que massa. Já começa por isso, ó. Depois tem esse aqui. É uma lojinha super legal, diferente. Tem coisa que vai tomar, você já tem medo da época do ano, né? Pode ser coisa de Natal, do valor. Ah, é verdade. É sazonal, né? Sisonal. Sisonal. Olha que lindo. Muito demais. Uau. Muito bonito. E olha só, né? Eles fizeram uma montagem assim, bem temático assim, do interior. Olha só. O celular está querendo desligar sozinho, vou ter que ver o que está vendo. Olha só, gente, que massa, né? Até do foguete da Space, da NASA, olha só que legal. Olha esse jornal, tem que massa aqui. Uau. Olha aí, isso é bom para pegar no quarto, né? Não, esse aqui também, olha só. É, foguete. Que maneiro. Para nosso quarto temático, esse aqui seria um bom. Vamos ver qual é o valor. Muito legal. Pô, cadê o valor? É, aqui, essa daqui, olha. Ah, um disco voador. Gente, que massa. É um disco voador que eu sempre quis ter com nada que ganha. É. O que é isso aqui? Não é nada, o botão. Quase que... Está dando preço aqui, não, né? Ah, bem. Vou olhar por trás. Que massa. É bem o que a gente queria estar aqui. Só não tem o preço? Que brincadeira é essa? Ah, está aqui não é caro não, vamos lá. 50 dólares. Que legal. Ainda bem que é energia elétrica, porque senão a bateria é o olho da cara. Vocês estão vendo que massa, gente? Isso é um restaurante. Olha só o que eles oferecem. O banheiro também é muito legal. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Squishball. Ah, era aqui que ele comprou? Ah, era aqui que ele comprou. Olha só, gente. Olha a pistola. Não é do Strange Things não, né? Não, não. É aquela que o Luke comprou é bem legal, né? Olha que massa. Que massa. Olha só, um restaurante nesse nível. Hum, é mole. Esse vídeo eu vou postar antes dos outros, porque é um vídeo muito legal. Olha esse bebezão aqui, não é de um filme. Muito legal. Olha o flagrante que eu puxo a chaqueta. Tem de tudo para beber, parece que o prober está carregando peso. Ah, que legal. Puxa, o que eles inventam, gente? O que eles inventam, né? Vende de tudo. Olha a baleia, parece daquele motel Mop Dick lá, embalinhado com o dobu. Não, gente. Isso aqui é uma tentação para a pessoa gastar dinheiro. É uma tentação. O banheiro aqui é gelado demais. Olha só como é que é massa, ó. Masculino e feminino. Além de guloseio, mas olha que bebidas. Que legal. Aqui eu bebi uma bebida que eu queria, era uma Pepsi. Não me lembro que era em garrafa. Era em garrafa, né? Está ali. Está aqui, ó. Não me lembro qual foi o que eu bebi, mas... E também vende doce. Vende de tudo. Doce do Harry Potter, aquele que tem sabor de cera de ouvido, banana estragada, ovo podre. Está bem, gala de miga. E nós vamos dar nosso nome para poder também ir almoçar. Foi o nosso grupo de fome. Isso deve ser legal, né? Ligar na tomada e fica aceso. 15 dólares. Comparação com a sua alta é caro, né? O trono está bem lindo. Olha que lindo esse aqui. Que lindo. Que lindo, Rafael. Olha só para uma casa de praia. Farol. Que bonito. Tudo muito bonito. E? Aqui. Oh, que águia americana linda. E olha que das vezes que a gente vinha, eram outras coisas. Não estão repetindo, não, hein? Alô. Oh, que massa. Aham? Que massa. São coisas que eu podia buscar, eu acho. Oh, eu estou esperando o meu presente. Isso ali eu aceito. Olha as camisetas da Bahia. Eu nem vou pedir porque quando eu peço eu não ganho. Ai, meu Deus. E eu não pedindo eu não ganho. Se eu pedir eu ganho, eu não ganho também, então. Bonitas as camisetas. Olha as coisas de coisas assustadoras que aconteceram na Flórida. Eu não vou pedir eu não pedindo. Eu não vou pedir esse restaurante. Não sei. Isso aqui, ó. Esse cobertorzinho aqui, ó. Cadê? Sem trabalho. que delícia, caramba puxa a produção não, é body lotion ainda vende acessórios de celular que legal de tudo, de tudo então, só resta agora dar o nome pra gente e comer eu vou pegar a pizza claro que que eles inventaram deixa eu ver se o banheiro é gelado como eu falei aqui no vídeo, por favor obrigado e para os patriotas a camisa cai muito bem eu acho legal esse palho do americano ele é bem patriota mesmo ele bota bandeira faz essas coisas olha o motorhome família que legal né olha o vestidinho aqui, bonitinho bem fininho, fresquinho pro verão 44 dólares olha só, muito bonitinho bom gosto hein quem comprou para vender aqui para revender tem bom gosto tem roupa você vem com a mulher ali olha lá legal né que massa muito legal aqui é uma feitição né tanto para o adulto como para a criança não deve ser fácil falar para a criança não pega isso não pega isso vou botar aqui assim não pega isso 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 enfim vamos lá dentro porque lá dentro é muito legal estilo lá dentro é muito massa olha lá todo estilo é assim olha vamos ver agora o que nós vamos comer espera a moça vir aqui para chamar gente galera a gente ela foi ver sobre comida vegetariana aqui eu não sei o que eu comia antes eu realmente não sei mas mas o legal é que a opção vegetariana é que a comida deles todas são tem é um molho né tipo no Brasil quando vai fazer uma sopa alguma coisa tem aquele molho de frango né um sazão em cubinho então tudo vai um pouco disso mas olha só gente até falei com o meu pai parece feijoada brasileira água que aumenta de feijão com bacon é mesmo só não tem arroz né mas assim eu pedi uma salada porque eu comi uma salada antes só que era com frango e amassado com ovo é bem gostazinha porque senão ia ser tipo um batatão porque vai gostoso esse batatão doce aquele batatão né só quando tava frio esses últimos dias a gente tem comida até em cubinho então vamos na salada né dá uma mudança isso aqui parece um orange chicken não parece? eu vi eu pensei que fosse parece o que? orange chicken lembra os preços como eu falei no início do vídeo não aumentaram não gente olha só que legal eu vou pedir esse aqui cadê? é o roast beef com dois acompanhamentos 12,49 olha só uma opção muito boa eu não vi foi o peixe cadê o peixe? peixe, peixe aqui também tem sim a promoção da semana então cada dia da semana tem uma promoção e tem uma aberturazinha que eles trazem assim um culverzinho antes muito gostoso então a gente gosta dele o sapato pedia comida pra ver mas eu pedi um minutinho eu não vi o peixe não vi o peixe não achei o peixe porque é isso é isso é isso é isso é isso eu vou pedir o brocone com seder pepe é ok sim eu gosto da salad com chão e balsamic sauce e e também sim e balsamic e e e O que você acha que é bom? Não, não tem nada. Sim, não tem nada. Para mim sim. Você vai comer tudo bem? Roast beef. Beleza. E dois lados ou três lados? Dois lados. Roast beef, bem feito. Dois lados. Dois lados. Ele quer adicionar esse? E frango frango. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Não tem. É muito bom. Chegou aqui a carne, essa aqui vem separada desse molho. Eu não sabia que vem esse molho, eu não sabia. Eu não me lembro que vem esse molho. O pãozinho de milho, que é quentinho, que vem pra poder passar manteiga e geleia. A bacota é bonita, né? A feijoada. Gente, o potinho é pequeno, tá? A salada tá bonita, realmente. Tem um molinho aqui de balsame. Bem colorida. Biscuitinho, então agora nós vamos... Ah, só não tem o ovo. Eu acho que aqui é lindo. Será que ela pediu... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, né? A vida vegetariana não faz. É. Tá legal. Eu também vou sofrer aqui com isso. Com a graça de Deus. Tu pensou aqui, Gabi, ovo, né? Tu falou? Eu acho que eu fui pedir a salada, que era salada que era pra ser frango. Eu acho que a salada da casa. Eu acho que a salada da casa. É mais simples, hein? Muito contenta, hein? Vai comer pão? Eu posso não? Claro, né? Você deixa? Claro que eu deixo. Obrigada. Então, irmão. Bom, eu vou finalizar esse vídeo agora. Porque a gente vai comer. Eu já quero despachar pra vocês assistirem. Gente, tem alguma coisa doce no feijão? Uma feijoadazinha que eles falaram aqui que é feijoada. Que a gente não sabe. Eles não falaram que é feijoada, não. Gente, que é disso, né? Que acha que parece feijoada. Tem algum temperinho que é meio doce, não tem nada a ver com a nossa feijoada. Só que jogaram bacon. Então é isso. O gosto não é estranho. Tô tentando entender que o gosto é esse. É muito sério. É muito sério. É como a gente vê esse jogado aqui sabe o quê? Barbecue. Tipo ketchup. É bem isso mesmo. Jogaram barbecue aqui. A carne eu pensei que ia ser frita, mas ela é cozida no vapor há 14 horas. Tá ótima a comida. Tô matando minha fome aqui geral. Pena que a da Rafaela não veio com ovo assalada. Mas... Ela dá a gente comer alguma coisa em algum lugar. Tá indo aqui, tá bom. Com ovo. Tá enchei com o buchinho. Um detalhe que vocês vão ficar surpresos quando estiverem aqui. Quem já esteve vai se lembrar. Quando tua bebida estiver daquele tamanhozinho ali, ó. Com dois dedinhos, eles vão te trazer assim. Você pedir um copinho desse. Não, é que você pediu a sua coca. E eles são na automática. Então, porque você pediu, eu também automaticamente queria. Pois é. Mas porque isso aqui deve ser que nasça do chão. Então, a gente tem que desocupar. Porque eu pedi inclusive sem gelo. Porque a coca que eles tinham trazido antes, foi com isso tudo de gelo, ó. O copo não é brincadeira não, gente. É que tem um iPhone 11, ó. Conça de bebida. É só pra vocês saberem o que acontece isso. Infelizmente vai ser jogado fora. A bebida. Acabamos comendo aqui no Kirk Barrel. E olha, a conta é que vai aparecer. Acho que provavelmente o contrário, né? R$27,96. R$27,96. Então assim... Foi pra duas pessoas e bebida. Quanto foi de cada bebida? Bom, a limonada foi R$3,19. A copa foi R$2,99. É, é ilimitado, tá gente? Isso que é o problema. A salada foi R$5,89? Puxa! E essa comida... A minha comida era R$14,60... Não, R$12,48 por causa das taxas, viu gente? É por causa do feijão. Ah, o feijão R$2,99. Total... A taxa foi R$1,71. R$1,71. R$27,26. É isso que é a comida barata aqui. Comida suriça aqui nos Estados Unidos, tá bom? Me Mc 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 Mc